E aí meus bebês, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma animação da Disney mais Pixar de 2021 que já está disponível no Disney Plus que se chama Luca. Gente, eu sou muito fã de animações, eu adoro desenho e eu me emociono sempre que eu assisto a um filme da Pixar ou da Disney e agora os dois estão juntos já faz um tempo, né? Então eles juntaram mais emoções para alegrar a gente. E eu sempre sonhei com uma animação sem muito drama porque todas as animações que nós temos hoje tem um arco dramático e emocional que são muito fortes e isso me incomoda um pouco. Não que eu não goste, mas eu gostaria de assistir um desenho sem ficar com tantas emoções envolvidas e eu vou explicar. Eu sofro demais assistindo desenho. Por exemplo, Rei Leão, o Paimó... Eu vou dar spoiler aqui, tá? Então cuidado se você não assistiu todos os desenhos mas é de filmes mais antigos, então provavelmente você assistiu. Rei Leão, o pai morre. Divertidamente, o elefantinho fica para trás e morre. Procurando Nemo... Gente, até hoje eu não assisti Procurando Dory porque eu me senti... Eu senti Procurando Nemo. Um filme tão dramático, tão melodramático, tão triste, tão angustiante que eu não conseguia aproveitar o desenho. O desenho é uma busca incessante do pai pelo filho que ele acha que tá morto e depois ele acha que não. Depois acontece alguma coisa ruim. E, gente, o pai tá sempre com um semblante muito triste. Isso me deixa triste numa animação. Não que ela não tenha o seu mérito, né? Não tô tirando... Mas eu sofro com isso. Então eu sempre quis uma animação que não tivesse esse peso dramático. E aqui, nesse filme, Luca, ele mostra que não é necessário matar ninguém, não é necessário ter um vilão ou um drama muito longo entre os personagens, brigas entre eles que te fazem autoconhecer e etc. É um filme leve, muito gostoso de assistir e eficiente. O filme, ele conta a história de um monstro marinho chamado Luca que vive com sua família no fundo do mar. Luca é muito curioso pra saber como é que é um mundo fora d'água e ele acaba conhecendo Alberto e eles descobrem que eles podem se transformar em pessoas fora d'água. O filme se simplifica ao máximo. Por exemplo, ao contrário de Wall-E e a trilogia Toy Story, eu tô falando da trilogia Toy Story porque o quarto filme eu desconsidero porque eu não acho tão bom quanto os outros. E essas duas animações, Wall-E e a trilogia Toy Story, são os meus preferidos. E muito ao contrário desses quatro filmes, aqui no filme Luca, tudo é muito simples. Desde as camadas dos personagens, que não são várias, os cenários, a trilha sonora. E posso falar? Funciona muito bem. A animação é sim cheia de metáforas, tá? Não é tão simples assim. Ela remete a outras histórias também. Mas vamos deixar essas coisas chatas de lado e vamos aproveitar o filme? Eu sempre disse que se eu quiser decifrar mensagens, eu compro um livro de charadas. Aqui, a inocência das personagens e a nostalgia de uma infância raiz é o que realmente nos encanta. Quando foi que nós deixamos de ter uma visão tão encantadora das coisas? Acho que essa é a mensagem principal do filme. Quer ver como o filme não tem enrolação? Quando o Luca descobre pela primeira vez que ele vira humano fora d'água. Gente, ele descobre, ele identifica, não tem drama envolvido, não tem outras pessoas olhando, não tem 40 minutos de entrando e saindo de água e vendo outras... Gente, ele descobre que ele sai da água e ele vira humano, ponto, acabou. Ele vai aprender a andar como um humano, ele tem um susto inicial, ele tem um amigo dele que tá do lado dele, acabou. Descobriu. Simples assim. Não precisa de drama envolvido. Quando o Luca e o Alberto vão pra cidade... Gente, eles vão pra cidade, estão conhecendo pessoas que eles nunca viram, nunca se comunicaram, eles nunca tiveram relação nenhuma e pronto. Você quebra o gelo muito rápido, você não tem aquele dramalhão que muitos filmes, não só animação, colocam. Você tá assistindo uma animação, você quer ver as coisas acontecerem rápido. Quando a cidade toda descobre que eles são... Óbvio, né? Não vou dar spoiler, porque vocês sabem que uma hora ou outra a cidade vai descobrir que eles são monstros marinhos, tá bom? Então, não é spoiler, é algo da história mesmo. Mas, quando a cidade toda descobre que eles são monstros marinhos, e eles estavam caçando monstros marinhos, porque eles tinham visto e tudo mais, gente, eles descobrem, beleza, é dois minutos de espanto e pronto. Não tem aquele negócio de prender o monstro, dos pais irem atrás, de ficar com aquela tristeza, e passando noites e noites preso. Gente, é tudo que eu pedi num filme de animação. Óbvio que Luca não pode se colocar no patamar das animações muito infladas, cheias de drama, cheias de camadas, extremamente importantes, recheadas de história. Luca fica muito abaixo dessas animações, mas não quer dizer que seja uma experiência tão abaixo assim. Luca é sobre amizade, ingenuidade e felicidade. Ah, e eu ficaria muito feliz de ver uma animação sobre o amigo do Luca, o Alberto, porque ele é tão importante na história quanto o próprio Luca. E o final, gente, sem delongas, ponto final, era o que tinha que acontecer, acabou. emocionante. E se você não me viu chorando nos stories, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Um beijo e até a próxima. Amor, o que tá acontecendo? Eu tô assistindo Luca? Tá emocionado.